Evitar o abismo e o beco sem saída Esse é o assunto de hoje Como evitar o abismo e o beco sem saída Agora pergunte, de onde que eu tirei isso? Antes, deixa eu mostrar, eu estou numa mentoria E eu vou mostrar quem está aqui comigo na mentoria Olha a galera aqui, Ludmilla, Fabião, Lu, Miguel, Cláudio, Dani Barriguda Doutor Leandro, Doutor Ana Paula, Salvation A galera lá de trás também, olha a galera lá atrás Rodrigo Nanô, Samuca Aqui ó, Manu Aqui, Taísa Júlia Joana Júlia também Vanessa Nelson Panda Alisson Aqui nós temos o beco sem saída E aqui nós temos o abismo A gente está fazendo uma mentoria E aí é um pouco do que vocês estão vendo De como que funciona Eles vão acompanhar também aqui Mas agora eu estou focado Deixa eu vir, dá pra cá Eu estou focado aqui ó Na gente passar um conteúdo, tá bom? O nome desse programa chama Climb Tem algumas pessoas que não estão aqui Paula Abreu Faz parte do Climb, não veio Bush E quem? Igão Igão, 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 Igão Ok? Muito legal Boa tarde Boa tarde, people Turma, em primeiro lugar, tá? Ontem Putz Foi um momento muito especial pra mim O que aconteceu lá Aquele bate-papo com a Lalas E a gente recebeu tanta mensagem, né? Foi tão bonito Eu vi tantas vezes Cadê o Gabriel, cara? Que editou O Gabriel está filmando por aí, né? Eu vi tantas vezes a edição do Gabriel Sobre a história, né? Que eu revivi com a Lalas ontem E aquela história de O que a gente fez no começo da nossa carreira As decisões que a gente tomou E como que essas decisões afetaram Sai da luz Como essas decisões afetaram Os nossos resultados Então foi muito, muito, muito bacana, tá? Obrigado pelas mensagens de vocês E pra gente é muito inspirador Hoje eu estava treinando Aí eu vi muitas mensagens Eu quero falar uma especificamente De um médico Não vou falar o nome dele Se ele estiver aqui, ele vai saber Ele mandou quatro áudios Pô, você imagina, né? Quase 2.500 pessoas aqui no meu Instagram E aí é difícil, né? É complicado eu ver Eu perceber as mensagens Mas eu Todos os dias Eu entro algumas vezes por dia Nas minhas mensagens E aí ele começa falando assim Talvez você nem escute a minha mensagem Mas eu quero falar O quão impactante foi O vídeo que você fez com a sua esposa Puxa, cara Eram quatro áudios, né? São quatro áudios Eu falei, vou ouvir No final do primeiro áudio Ele já está chorando No final do segundo áudio Ele diz a decisão Brutal assim Que ele tomou Com relação ao relacionamento E ele vai contando a história Aquilo me tocou profundamente O quão importante Foi Tem sido E é Você está com alguém que Sei lá Que te engrandece E aí ontem vocês entenderam Um pouquinho Por que eu considero Que a Lalas É minha mentora Né? Então É isso aí que eu queria falar Pra vocês E quero falar pra vocês Eu estou chegando Num momento aqui Desse valendo Que é um momento Que talvez acabe Essa fase 1 Tá, turma? Eu chamei de fase 1 Estou chamando de fase 1 Porque, poxa Eu já contei tanta coisa aqui E eu já falei tanta coisa aqui Que essas coisas já são suficientes Pra você Mudar Mudar alguma área da sua vida Mudar E aí eu olho o tema da live Como evitar o abismo E o beco sem saída Quer ver? Se liga só Se você tem uma conduta de vida Se você tem uma conduta de vida Que ela é ruim Se você tem um hábito Que ele é ruim Se você se alimenta De uma maneira inadequada Se você não é uma pessoa ativa Se você tem pensamentos Que são tóxicos Se você está num ambiente Que não é um ambiente Que favorece o seu crescimento Se você é uma pessoa Que tem uma Um comportamento vitimista Onde você acha que você vai chegar? Pra onde é que você está indo? Você está indo pra um beco sem saída E em muitos casos Não é nem um beco sem saída Você está indo pra um abismo Você está caminhando, cara Mas vai ter uma hora Que vai ter um precipício Você vai cair desse precipício Por que você vai cair desse precipício? Porque Quem tem mais saúde Tem vida melhor Quem tem Um pensamento Positivo Tem uma vida melhor Do que quem tem um pensamento Ultra tóxico Porque quem convive Num ambiente de crescimento É muito melhor Do que quem convive Num ambiente horroroso Na lama Que é horroroso Não é isso? Você fala Sim, é É mais ou menos A gente refletir assim Onde a gente pensa Que a gente vai chegar, turma? Onde você pensa Que você vai chegar Continuando tendo Essa conduta errada? Você fala assim Não é Não vou chegar a lugar nenhum E aí acontece Um grande problema Na nossa vida Que a gente começa A dar de ombrinho Pra vida A gente começa A dar de ombrinho Pras coisas A gente começa A dar de ombrinho Pras coisas Aí tem uma outra coisa Muito importante também Pra gente refletir Que é um pouco Da ilusão Do esforço A ilusão Do esforço E a ilusão Do esforço Ela tem a ver Com a ordem Que ordem? As pessoas Dizem pra você Se esforçar demais Se esforce Que você vai chegar Eu conheço pessoas Que se esforçam E não chegam Ou é por quê? Não é só se esforçar? É Me falaram Que é só me esforçar? É Me esforçar Mas então Por que cargas D'água Eu não chego? É porque você Está se esforçando De uma maneira inadequada E você está Invertendo Uma ordem Você pega Por exemplo Exemplos Por exemplo Você pega Exemplos De pessoas De pessoas Que viveram Há 100 200 anos Atrás E você Traz Pra 2022 Quer ver? Joel É Quem já viu 75 anos Com 75 anos Pode Mas não vai comparar Que é o mesmo nível De competitividade Então eu pego um exemplo De 100 anos atrás E trago pra 2022 Não Você não está atrasado Está sim Porque ela tem 15 E você tem 40 Você está 25 anos Depois dela Se vocês estão Equiparados Neste conteúdo E nessa visão Mas os seus 25 anos A mais De experiência Eles estão Muito à frente Da Jordani Então o que eu quero Trazer de reflexão É vida real É vida real Se você quer começar Uma nova carreira Aos 50 anos É lógico Que você está Atrás De uma pessoa Que quer começar Uma carreira Aos 20 anos É meio óbvio É meio óbvio Eu não posso falar Que a gente está No mesmo nível De idade Mas se você tem 50 anos Você tem mais cabelo branco E ao ter mais cabelo branco O cabelo branco Te dá vantagem O que não pode acontecer É com 50 anos Você agir que nem 20 E aos 50 anos Você errar que nem 20 E se você com 50 anos Agir que nem 20 Errar que nem 20 Vitimismo com o vírus Aí lascou Aos 50 anos Você já tem que saber Que guardar dinheiro É básico Não é básico Aos 50 anos Você já tem que ligar Que culpar os outros Não existe Não funciona Então seu cabelo branco E a sua experiência Tem que te dar vantagem Por conta das coisas Que você já vivenciou E eu não posso Ficar dando exemplos Que são exemplos Que as coisas vão acontecer No mesmo caminho Para todas as pessoas Essa é a verdade Turma Outra reflexão Com a minha esposa Foi Os nossos filhos Será que eles são nossos? Não Eles de fato Não são nossos Não Eles são nossos Sim Eles são nossos Porque aqui em casa Quem manda é a gente Aí com 15 anos Eles vão chegar E vão falar sim Para mim O João vai chegar sim E vai falar para mim Assim Pai estou indo para os Estados Unidos Eu falo Vou fazer o que? Vou tentar minha vida Nos Estados Unidos Vai falar Pai com que dinheiro Você não tem dinheiro? Lógico que eu tenho dinheiro Pai tem um canal do Youtube Desde os 9 Estou ganhando AdSense Estou ganhando mais que você Pai Pai Eu estou fazendo exatamente O que você está fazendo Eu tenho um monte de NFT Pai É assim que ele vai falar Uai moleque Mas tu tem dinheiro Mas a responsabilidade é tua É pai Eu vou fazer exatamente O que o vovô te ensinou E que você tatuou no seu braço Se eu errar A culpa é minha Mas só acertar A culpa é minha também É assim que meus filhos Vão falar comigo Eu estou ensinando os meus filhos Eu estou ensinando os teus filhos Eu estou ensinando você Como que eu vou segurar Os meus filhos Turma Como que eu vou segurar Os meus filhos O moleque está crescendo No meio do ambiente tecnológico No meio de NFT No meio do empreendedorismo No meio de AdSense No meio de frases fortes Como que se segura E é óbvio Que um moleque de 15 anos Que já está fazendo Um troço desse Vai ter vantagem Porque se ele errar Ele erra cedo E ele erra barato Tem dívida Ele não Tem filho Não Tem dor Ele tem 15 anos Galera Ele tem 15 anos Aí imagina você Com 45 Fala Nossa essa molecada Rápida né Essa molecada É rápida Aí você vai ver O moleque fazendo Ou a menina fazendo As coisas acontecendo E você demorando E você só se enfiando Num beco sem saída Que beco sem saída Esse beco de sempre Do futuro Esse beco de sempre De projetar as coisas Pro amanhã De ter um hábito Que não te ajuda Tá claro isso pra mim Só que assim Quando a coisa acontecer Eu não sei como Eu vou reagir Então eu fico fazendo Ensaio na minha cabeça Pra saber como Que eu vou reagir Mas de fato Eu não sei como Eu vou reagir Porque eu sou um ser humano Eu não sou uma Fórmula de Excel A gente não é cartesiano Turma A gente não é cartesiano Então eu sou dotado De sentimentos Eu sou dotado De sensações Por isso que eu chorei Ontem quando eu tava Falando com a Lalas Porque lá sem a certeza Ou com pouquíssima certeza Eu lembrei Eu viajei no tempo E eu falei Deu certo Eu tenho um vídeo Que eu quero soltar hoje Nos stories Que tem 5 anos Eu não mostrei pra vocês Eu comemorando uma live Com 100 pessoas O Facebook me lembrou Eu Que legal 100 pessoas Yes Ontem O Facebook Me lembrou Você acha mesmo Que há 5 anos Eu sabia que ia ter 2 milhões e meio De pessoas no Instagram Lógico que não Eu tô comemorando 100 pessoas Não existia futuro Existia o agora O agora é o que eu tenho Que fazer Então eu quero falar Uma coisa pra você Eu tava Eu tava muito reflexivo Ontem Muito reflexivo Ontem Porque eu vim Cara Eu vim do esporte E essa Essa questão De fazer em um ano O que você poderia fazer Em 10 Eu não gosto Desse papo Eu não gosto Só que eu fiz Isso no trabalho Eu fiz isso no trabalho Eu falei Gente Como que eu posso Chegar pra alguém E falar Você pode fazer Em um ano O que você faria Em 10 Eu vim do esporte Pelo amor de Deus Eu treinei 20 anos Da minha vida Mas eu parei Fiquei aberto E eu cheguei A conclusão Eu fiz isso No trabalho Eu enriqueci Rápido Muito mais rápido Do que eu achava Eu dei Até os 44 anos Pra eu ter liberdade Financeira E eu consegui Muito antes Dos 44 Essa é a verdade Doa quem doer Essa é a verdade Aconteceu comigo E eu falei Cara Mas isso quebra O que eu acredito É Mas aconteceu comigo Mas eu levei Tanto tempo Pra ser um atleta É Mas aconteceu comigo Como é que faz isso Na verdade Não é 10 anos Em 1 Foram Foram 11 anos Em 3 Foram 11 Em 3 Também não foi Em 1 Mas foi em 3 E aí eu fiquei Refletindo O que eu quero Trazer pra você Quando eu nadava Eu nadava As provas de velocidade 50 metros Eu ganhei Muitas vezes 50 metros A primeira vez Que eu ganhei 50 metros No livro Na minha vida Eu tinha 15 anos Eu ganhei com 15 Eu ganhei com 16 Eu ganhei com 17 Eu ganhei com 18 Eu ganhei com 19 Eu ganhei com 20 Eu ganhei com 21 Eu ganhei com 22 Eu ganhei com 23 Eu ganhei com 24 Eu ganhei com 25 Eu ganhei com 26 Até o parar Todos os anos Eu ganhei Todos os anos Eu nadava 50 metros Na do livro Eu fui campeão Muitas vezes Vice-campeão Muitas vezes Terceiro lugar E muitas vezes Campeão Se eu olho As minhas medalhas De todas as medalhas Que eu tenho A cor que mais eu tenho É a dourada De todas as medalhas Que eu tenho A cor que mais aparece É a dourada Então eu venci Muitas vezes Como que eu fazia Pra vencer uma prova Eu não nadava Eu não precisava Nadar 50 Pra saber Que eu ia vencer Os 50 Olha que louco Presta atenção 8.100 pessoas Na live Eu não precisava Nadar 50 Caraca É muito louco Isso que eu estou falando Gente Eu não precisava Nadar 50 metros Pra saber Que eu ia vencer Os 50 metros É como se vocês Não precisassem Ter 1 milhão Na conta Pra saber Que vocês vão ter 1 milhão Na conta Entenderam? É como se vocês Não precisassem Ter 10 milhões Na conta Pra saber Que vocês vão ter 10 milhões Na conta Eu não precisava Nadar Eu só precisava Saber o seguinte Se liga Vamos desenhar aqui Ó Eu vou desenhar aqui Pra vocês saberem Se liga Nos treinamentos Tem uma luzinha Aqui ó Segura aqui Aqui ó Tá Eu Né Natação Natação Esse aqui Sou eu nadando Natação A prova Era os 50 metros Isso aqui é a raia 4 50 metros Aqui é a chegada Então eu tinha Que sair daqui Aqui sou eu Tinha que pular E tinha que nadar Tô nadando Tô nadando E pá Bati aqui Tinha um placar O placar Tinha um tempo E aí isso aqui, 5, 0, 5. É que está feio. 5, 0, 5. Alguém sabe me dizer o que é 5, 0, 5? Você sabe me dizer o que é 5, 0, 5? Vamos ver, já vou voltar lá. A única coisa que eu precisava saber era 5, 0, 5. O que é 5, 0, 5? O que é 5, 0, 5, gente? 5 segundos e 5 centésimos. O que é isso? Tem a pessoa largar. Tem quando você começar. Tem a pessoa largar. Ah? Não é até a bandeira, mas é exatamente isso. É até a cordinha. Gente, 5, 0, 5 era o tempo que eu tinha que fazer até eu atravessar os primeiros 15 metros. Na natação você sai, tem a bandeirinha, tem 5 metros. Aí tem aquela cordinha de 15 metros que quando o cara queima ele solta. Se eu nadasse para 5, 0, 5 ou menos, não dava tempo para ninguém me pegar. Não dava tempo para ninguém me pegar. Porque o nível de natação que eu tinha versus o nível de natação que os meus concorrentes tínhamos, eu era tão rápido, os caras eram tão rápidos, a gente era tão rápido que eles até podiam me alcançar, eles podiam me alcançar, mas não daria tempo. Porque a prova é tão curta que não daria tempo. Eu consegui ganhar uma vantagem e passar com 5, 0, 5 e eu ganhava a prova. E 5, 0, 5 era o 15 metros mais rápido da minha categoria. Então eu ficava treinando assim. Tudo que eu vou fazer na minha vida é para passar os primeiros 15 metros dos 50 com 5, 0, 5. Qual é o seu 5, 0, 5? Então se o cara falasse assim para mim, Joel, vamos fazer dois treinos. Eu falava, vai melhorar o 5, 0, 5? Vai. Joel, coma agora, sei lá, brócolis. Vai melhorar o 5, 0, 5? Joel, durma às 8 horas da noite. Vai melhorar o 5, 0, 5? Tudo que eu fazia era para saber se ia melhorar o meu 5, 0, 5. Não, não sei se vai melhorar o seu 5, 0, 5. Então a gente, porra, precisa saber. Joel, coloque 20 quilos de cada lado no supino. Coloque 40 quilos de cada lado no agachamento. Se eu ficar com a perna mais forte, vai fazer com que eu saia mais rápido do bloco de partida e eu atravesse os 15 metros com menos de 5, 0, 5? Aí o cara fala, vai. Eu fazia. Então o que eu quero trazer para você de reflexão? Qual é o seu 5, 0, 5 da tua vida? Porque se eu chegar para você, se eu não passasse com 5, 0, 5, gente, se eu não passasse com 5, 0, 5, posso fazer o esforço que for, eu não ia vencer a prova. Ah, mas vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Existem coisas na nossa vida que não dão tempo. Qual é o 5, 0, 5 do teu dia? Qual é o teu 5, 0, 5 quando você acorda? Não dá tempo. Se você não resolver logo no primeiro dia, não dá tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Não vai dar tempo. Se liga, cara. Acorda. Se liga. Tem uma turma falando para você que vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Continuar agindo desse jeito. Continuar com vitimismo. Continuar com groselinha. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo esse mês. Não vai dar tempo esse mês de você bater a meta se você não fizer o teu 5, 0, 5 todos os dias. Não vai dar tempo no próximo semestre. Não vai dar tempo esse ano. E aí tu vai passar para o outro ano. Tu vai passar para o outro ano. E daqui a pouco, mais um ano de vida. Parabéns. Não é mais um ano de vida, cara. É menos um ano de vida. Eu vou fazer ano que vem 42. Não é mais um ano. Menos, pô. Eu estou indo direto para a morte. Eu não estou indo para a vida. Eu não estou ficando... Eu não sou o Benjamin Button. Que eu fico mais novo. Eu fico mais velho. Não vai dar tempo. Então eu preciso... Eu preciso encontrar um caminho para passar os 15 metros rápido. Qual é o teu 5, 0, 5, turma? Não vai dar tempo. Aí a gente escuta lá e vê assim. Mas o... Qual que é o nome do Ray Kroc? Ray Kroc teve o McDonald's com 52 anos. Pô, mas tu já viu o filme do Ray Kroc, pô? Você já viu o filme do Ray Kroc? Tu já viu? Já. Fome de poder. Já viu? Vi. Tu acha que o cara não acordava para bater 5, 0, 5 todo dia? Pô, galera. O cara fica olhando um espinho no Ray Kroc. Sentado no teu sofá, trocando o teu... O teu... Qual que é o nome, gente? O controle remoto. Pô, galera. Que groselhada desgraça, meu. Não vai dar tempo. Se você quer se inspirar no Ray Kroc, se inspira inteiro. Se você quer se inspirar no cara lá da KFC, se inspira inteiro. O cara que fez também a Nestlé, foi depois dos 60 anos, se inspira inteiro. Porque você fala, dá tempo. Agindo do jeito que você está agindo, não dá tempo. Então, pô, vou ficar aqui a minha vida inteira treinando para nadar 50 metros. Nado livre. Não consigo nem passar com 5, 0, 5. Já tomei pau no começo. Pulei errado. Minha velocidade de reação é ruim. Meu ângulo é ruim. Então, todo o meu trabalho era para sair na velocidade de reação em 0, 59. Se eu não saísse com... Agora eu vou desmembrar o 5, 0, 5. Cheguei. Cheguei. Eu vou ter que te desmembrar. Para eu passar com 5, 0, 5. Para você ver o nível da parada que acontece. É isso aqui, ó. É, galera. Respeita, porque agora é lousa. Vocês gostaram, né? Ó. 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 5, 0, 5. Nos primeiros 15 metros, eu tinha que fazer 5, 0, 5. Mas antes tinha a minha saída do bloco. Então tinha um negócio chamado velocidade de reação. Tinha que ser em 0, 59. Depois tinha o meu ângulo. Que é o meu ângulo balístico. Balístico. Eu tinha que sair com 37 graus. Depois tinha... Onde que eu tinha que cair? Eu tinha que cair 4 metros do bloco. Aí tinha o meu splash. O meu splash tinha que ser piquititico. Não podia fazer muita... Muito splash. Aí depois tinha o meu número de golfinhadas. Eu tinha que fazer 4 golfinhadas. Aí depois tinha a minha via... Velocidade média. Expressa em metros por segundo. Eu tinha que nadar numa velocidade média em metros por segundo. Depois eu tinha que medir a minha potência. E depois eu tinha que medir a minha flexibilidade. E depois eu tinha que medir a minha força de braçada. A força da minha braçada. E ela era expressa em quilograma força por segundo. Todas essas variáveis aqui, turma. Todas essas variáveis. Era pra fazer... 5, 0, 5. Então é o seguinte. Se eu tinha que ter um ângulo balístico de 37 graus e 4 metros de distância entre o bloco de partida onde eu caía... Traz pra mim. É óbvio. É óbvio que eu tenho que ter força no membro inferior. É óbvio que eu tinha que saltar 80 centímetros de salto vertical. Então eu ia pra sala de musculação. Fazia meu agachamento. Ficava forte. E mandava 80 centímetros de salto vertical. E com 80 centímetros de salto vertical. Eu tinha que transferir esse salto vertical para um salto diagonal. Então eu vou tacar-lhe peso no agachamento. Joel, você tem que tacar peso no bíceps. Bíceps? Bíceps? Bíceps não faz eu fazer 5, 0, 5. Agachamento faz. E se você me ver até hoje saltando... Eu nunca mostrei eu saltando. Salto pra cacete, velho. Alto e longe. Até hoje. Então as coisas que eu tenho que fazer são coisas ultra específicas para melhorar meu 5, 0, 5. Então gente, você tem que ter clareza. Porque se você quer enriquecer... E eu sei que você quer. Eu sei que você quer ter perspectiva. E eu sei que você quer. Eu sei que você tem que começar um negócio novo. Você vai ter que colocar intensidade na primeira parte que vai representar toda a outra parte. Entendeu, gente? Entendi, Joel. Puta, eu fiz isso nos negócios também. Eu fiz isso nos negócios. Eu não concordava até ontem à noite. Ah, não fiz. Fiz, cara. Eu cuidei do meu 5, 0, 5. Qual vocês acham que foi o meu 5, 0, 5 nos negócios pra crescer? O que vocês acham que foi o 5, 0, 5, 0, 5 nos negócios pra enriquecer? Foi. Eu preciso ficar grande na internet, pô. Decidido. Porque se eu ficar grande na internet, eu falo com cada vez mais pessoas. Se você ficar grande, se você tiver visibilidade, Joel, se você ficar grande, Joel, se você tiver visibilidade, Joel, você vai falar com mais pessoas. Aí, o que eu tenho que fazer pra ficar grande? O que eu tenho que fazer pra ficar grande? Live. Conteúdo. Networking. Capacidade de comunicação. Ser direto e reto. Parar com groselha. Citar formação. Por quê? Tudo isso é pra crescer. Porque esse é um dos meus primeiros 15 metros da minha vida profissional aqui na internet. Eu já falava o que eu falo hoje offline, turma. E eu falei, cara, eu preciso falar isso na internet. Então, eu tenho que crescer na internet. Porque a internet é um jogo de crescimento e de relevância. E aí, eu falei, eu vou crescer mais que todo mundo. O que eu tenho que fazer pra crescer mais com todo mundo? Um dia, um cara fala assim, collab. Então, eu vou fazer collab. Mas como é que você faz pra fazer collab? Você tem que conhecer as pessoas. Eu vou falar, então, eu vou conhecer as pessoas. Mas como é que faz pra você conhecer alguém que não te conhece? Eu falo, como é que faz isso? O cara fala, pague os programas de mentoria dessas pessoas. Eu falei, então eu vou pagar os programas de mentoria dessas pessoas. Aí eu falo, e depois que você pagar o programa de mentoria dessas pessoas, ela ainda tem que topar fazer live com você. Como é que faz pra fazer live com você? Você tem que ser realmente uma pessoa incrível pra essa pessoa. Então, você é incrível pra essa pessoa. E o que eu tenho que fazer pra ser incrível com essa pessoa? Eu tenho que servir essa pessoa. E como é que você faz pra servir essa pessoa? Você tem que ser interessado por essa pessoa. E pra você ser interessado com essa pessoa, você tem que fazer o que? Você tem que saber da vida dessa pessoa E pra você saber dessa vida dessa pessoa, você tem que fazer o que? Você tem que escolher estar com essa pessoa E quando você escolhe estar com essa pessoa, você faz o que? Você entende as coisas que ela gosta E quando você entende as coisas que ela gosta, você reforça as coisas que ela gosta Mas o que eu fiz? Caspita Não, o cara não Aí ele fala assim Ah tá, se liga Ah tá bom, então o Joel falou o que é para fazer Pra crescer na internet Como cresce na internet? Eu falo, cresce na internet fazendo conteúdo Ele fala, então como que faz pra fazer conteúdo? Conteúdo, você separa o conteúdo em três formas Como é que faz pra separar o conteúdo em três formas? O conteúdo em três formas e você faz assim, assim, assim e aplica E como é que faz pra aplicar? Caracas mano, tem gente que me pergunta Como que faz pra aplicar as coisas Ô galera Vocês estão loucos, porra Tem gente que fala, tá bom, você me deu tudo isso aqui Me explica como você faz Olha, eu faço em cinco etapas O cara anota Etapa um, etapa dois, etapa três, etapa quatro, etapa cinco Aí quando ele vê em cinco etapas, ele fala assim pra mim Mas como que você aplica essas etapas? Aí eu falo Olha, você não precisa aplicar em cinco etapas do mesmo jeito Começa com a etapa dois Só com a etapa dois Aí ele vai lá Mas como que você gerencia o seu tempo Pô, quando você não tem tempo pra aplicar a etapa dois Ah, tá de brincadeira, né? Para de encher meu saco, porra Tudo que você tem com o que faz Parece que Eu te falei, são cinco etapas Você fala, não consigo as cinco Eu falo, começa com a segunda Você fala, nessa vida corrida que você tem Quem disse que eu tenho vida corrida? De onde você tirou que eu tenho vida corrida? Minha vida é minha vida Ah, eu já tenho vida corrida Pra você, cara Eu tenho uma vida corrida Pra mim é minha vida, pô Minha vida é minha vida Minha vida é minha vida Ela não é corrida É a minha vida E eu não dou esses adjetivos Ai, muito trabalho Ai, que vida corrida Ai, é muito complicado Porra, galera A vida é dura pra quem é mole Para de ser molenga, mano Para de ser molenga Porra, executa Porque o cara me pergunta como que executa Aí depois ele me pergunta E aí quando você planeja tudo bonitinho Como que você lida Quando as coisas não acontecem do jeito que você quer É lido que nem um bosta Não gosto Mas aí você pensa o que? Não penso nada, cara Mas você não chora? Chora e continua fazendo Mas não tem que ter um propósito Que te faz levantar da cama? Tem, acho que conta Os boleto Tem boleto Você tem boleto? Tem boleto Então temos boleto É, galera A gente tem boleto Não tem propósito que caiu no céu Abriu o canto sagrado Do sei o que Do unicórnio Do arco-íris Que veio Que foi Que destravou Da chave do código O que dá, mano? Boleto Conta pra pagar É isso que faz eu levantar da cama Conta Conta E querer ser alguém na vida E querer vencer E querer ser feliz E querer Então deixa eu te falar Você vai ter que descobrir O teu 505 E você vai ter que colocar Uma intensidade violenta nele Você mal vai conseguir Se reconhecer Você vai se transformar As pessoas ao seu redor Vão falar assim Cara Você é outra pessoa Você vai falar assim Sou mesmo Eu sou outra pessoa Eu sou a pessoa Eu já estou me tornando A pessoa que eu quero ser Porque se você acha Que você vai ter Um resultado diferente Agindo do jeito Que você tá agindo Porque você é Einstein Você é Einstein Você tá Ele chama Olha o que Einstein fala Delírio É achar que fazer As mesmas coisas Vai te dar Os resultados melhores Você tá no delírio Tá delirando Então as pessoas Vão reclamar de você Galera Deixa eu te falar uma coisa Todo mundo fala mal Um do outro A galera fala mal Um do outro A galera enche o teu saco O dia inteiro Você também deve ser Enche o saco de um monte de gente Já que a gente enche o saco Um do outro Que a gente enche o saco Na Disney É legal alguém encher o teu saco Você não tem um iate Na Disney Com carro Com viagem Com conta paga Do que é lascado e ferrado Porque cara Não vai dar tempo Turma Não vai dar tempo Não vai dar tempo Falou? Estão te dizendo Tem tempo Não tem Não vai dar tempo Se continuar desse jeitinho Se não colocar pressão Se não colocar intensidade Se não compreender A sua atividade chave O que significa atividade chave? É assim O mundo vai acabar Você não deixa de fazer aquilo Pode acontecer a coisa mais maluca Do planeta Terra hoje Hoje vai ter jornal nacional Por que vai ter jornal nacional? Morreu todo mundo Um voo Matou todo mundo da Globo Matou todo mundo da Bandeirantes Matou todo mundo da Manchete Não tem mais Manchete Matou todo mundo da Manchete Matou Morreu geral Morreu a galera Juma Pantanal Morreu todo mundo Das novelas Morreu todo mundo Hoje vai ter jornal nacional Vai ter jornal nacional O cara vai pegar um carinha Lá na rua Vem aqui Apresenta aqui William Bonner Vai ter Porque isso se chama Atividade chave Atividade chave Um dia eu tava dando uma palestra A pessoa falou assim pra mim O que você faz Quando você Não tá muito afim De fazer conteúdo Ah Para com esta pergunta O que eu faço Eu faço mesmo sem vontade O meu negócio Precisa disso Gente Eu tenho que tá aqui Todos os dias E gerar conteúdo Pra você Porque se eu não Gerar conteúdo pra você Não tem nove mil e cem pessoas aqui Você para de me seguir Você não compartilha Mais minha live E conteúdo Não é só explicar É conteúdo que gera Identificação É conteúdo que gera Conhecimento É conteúdo que gera Inspiração É conteúdo que gera Transformação É conteúdo que gera Conexão Você quer tá aqui Por que cargas d'água Você me segue? Por que cargas d'água Você me segue? Você me segue por algum motivo Eu preciso somar na tua vida Então Se eu não tiver afim Se as coisas não tiver legal Eu vou ter que fazer Porque essa é minha atividade chave Esse é meu 505 Turma Esse é meu 505 Pô É meu 505 Eu sou adulto Você também A gente tem que agir que nem adulto Então a gente precisa Dar um tempinho De ficar ouvindo Umas coisinhas Que só enfraquecem Porque a gente gosta De dar uma de vitimazinha Porque isso vai te levar Para o precipício Como evitar o abismo E como evitar o beco sem saída O abismo E o beco sem saída É o teu 505 Então vai realizar os teus sonhos Vai realizar os teus objetivos E quando alguém te perguntar Por que você quer isso aí Ele vai falar assim Por que? Sabe o que você responde? Porque eu quero E só Ninguém tem que se meter na tua vida Porque não Mas Joel, por que você quer ser rico? Porque eu quero Próxima pergunta Não, mas não é bem assim Não é bem assim para você Para mim Tem a minha vida Que cuida ela sou eu Por isso que me chamo Joel É assim sim Um dia eu deixei Um dia eu tirei minha barba E deixei meu bigode Aí a mulher falou assim Tá feio o seu bigode Eu falei Ainda bem que o bigode é meu Porque Ah, para né galera O bigode é meu O cabelo é meu A cara é minha Gente Vamos cuidar da nossa vida Você tem os teus motivos De querer ser rico Você tem os teus motivos De querer comprar o carro Que você quer Você tem os teus motivos De querer viajar Para onde você quer Você tem os teus motivos De abrir o seu negócio Você tem os teus motivos De sei lá Comprar um imóvel Você tem os teus motivos De mudar de país Você tem os teus motivos De fazer transição de carreira Você tem os motivos De querer comprar o seu colchão Os motivos são teus, cara E as pessoas Que acham que tem o direito De te julgar E de te criticar Elas falam Por quê? Porque eu quero Fale com convicção E fale com confiança Porque você quer E acabou Tá errado Errado pra você Então posso te dar Um feedback? Não pedi o seu feedback Mas eu posso Mesmo assim Eu quero dar Mas eu não pedi Quando eu pedi A sua opinião Você me dê Porque tem um monte De gente aí Que tá aceitando Conselhos construtivos De quem Não construiu nada Segue a tua vida, galera Vai seguir tua vida Queria te dar um feedback Não quero teu feedback Queria te dar um Posso te dar um feedback? Não pode Não pedi Não quero Que coisa chata Cara A vida tá Tem uma galera chata Mas sabe qual é o problema? De quem é a culpa? É tua Seu cara de concha A culpa é tua Por que que a culpa é tua? Porque você que deixa Ah Joel O meu chefe Me desmotiva Ninguém Na face da terra Tem o poder De desmotivar alguém Ninguém Ninguém Ah meu chefe Me desmotiva Que conversa fura dessa? Quem desnuiu isso? Só você Tem a chave Da motivação Só você Tem a chave Da desmotivação Só você Só você Então se alguém Chega lá pra mim Ah Joel Você está me desmotivando Que Que desmotivando Dá um tempo Você que está perdida Está sem objetivo Acorda do jeito que quer Com esse cabelo Todo descabelada Está todo esquisito Aí Chega de problema Vai cuidar dos teus problemas Pô Eu desmotivo Gente Porque está assim A culpa é do outro A culpa é do meu chefe A culpa é da empresa A culpa é do governo A culpa é do Bolsonaro A culpa é da guerra Onde que você tem culpa? Cadê você? Onde que você tem? Você que se enfiou Nessa parada aí Ninguém colocou uma faca No pescoço pra você mudar Ninguém colocou uma faca No pescoço pra você Tá no teu trampo Ninguém colocou uma faca No pescoço pra você Está podido com o teu salário Vai fazer alguma coisa Eu estou ganhando um encontro Vai fazer alguma coisa Sobre isso Ah porque a minha empresa Tem que me pagar mais Por que ela tem que pagar mais? Por que ela tem que pagar mais? Por que tu acha Que alguém te deve alguma coisa, cara? Ah então Tu acha que alguém te deve alguma coisa? Tu está de saco cheio do mundo Tu reclama pra cacete E quando você fala Que quer uma coisa Tu ainda aceita Que o cara fala Que você está errado Que saco, meu Esse não é Não vai dar tempo Ei Não Vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Turma Você é tão louco Ou você quer ser Aquele tipo de cara Aquele tipo de mulher Que vai estar lá Com seus 60 anos Aí vem o seu filho E chega pra você E fala Pai Eu queria um conselho Eu mudo pra outro país Aí você vai falar assim Filho Porque você vai estar com 60 Com um cara de 85, né? Não é isso? Meu filho Não faça o que o seu velho pai fez Siga os seus sonhos, meu filho Siga os seus sonhos, meu filho Não faça O que o seu velho pai fez Quando ele teve a oportunidade De mudar E ele não mudou É isso que você vai falar pro seu filho? É isso que você vai falar pro seu filho? É isso que você vai falar pro sua filha? Que saco de vida, hein, velho? É isso mesmo? Tu acha que a vida é isso? Ou tu acha que tu é um gato Que tem 700 vidas? Só tem essa, cara Não vai dar tempo, turma Gente, não vai dar tempo Não Vai Dar tempo Mas talvez Você queira assim Eu sei que essa parada Não é pra todo mundo Tem 9.300 pessoas O que que diz a estatística? A estatística diz que a maior parte Não quer A estatística diz que a maior parte Se sente vítima A estatística diz que a maior parte Tá cansada Por isso que o sucesso Ele está pra todas as pessoas Mas ele não é pra todas as pessoas Ele tá aí Ele não é pra todas as pessoas E pra quem não é? É pra quem não quer É pra quem não quer É pra quem não quer Eu falo isso pra vocês E eu desejo profundamente, galera Que vocês estejam Que vocês É Que a gente, né? Eu desejo profundamente Que a gente Não entre em um beco sem saída A gente vai morrer, cara Você tá ligado? Você vai morrer, né? Tô Tá mesmo? Tá mesmo? Tô Mesmo? Não, tô Mesmo, mesmo? Então por que você tá indo pra um beco sem saída? Trabalhando num emprego que não quer Vivendo uma vida que não quer Num relacionamento que não concorda Com um corpo que não tem esperança É porque eu tenho Eu sou doente, Joel E o que que doentes fazem? O que que doentes fazem, gente? Procura médico, mano Ah, não é bem assim É como? Você não me entende, Joel É lógico que eu não te entendo É óbvio que eu não te entendo Porque se eu tô doente Eu vou no médico Porque se eu tô com problema psiquiátrico Eu vou no psicólogo Porque se eu tô com problema Na minha próstata Eu vou no urologista Porque se eu tô com problema Nos meus olhos Eu vou no oftalmologista Se eu tô com problema Que eu tô gordo Eu vou no manutricionista Os problemas São meus E aí você tem problema Não assume Acha que alguém te deve alguma coisa E fala pra mim Mas você não me entende, Joel Não te entendo É óbvio que eu não te entendo Você fica oito horas Trabalhando num trampo Que você não gosta As outras oito horas Você fica reclamando Que ficou oito horas Trabalhando num trampo Que você não gosta É as oito horas Que você fica dormindo Você nem consegue dormir Porque você ficou reclamando Porque você ficou trabalhando Um trampo que você não gosta E aí você acorda Putaço pra trabalhar num trampo Que você não gosta Depois pra reclamar Pra depois ir mal 24 horas Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ninguém te deve nada, cara Resolve tua vida Se você tá com algum problema Resolva o problema Se você tá doente Vá ter saúde Se você tá sem dinheiro Vá resolver o problema Se você está quebrado Assuma que você está quebrado E se você não tá mais afim Do teu relacionamento Senta com a pessoa Do teu relacionamento E troca uma ideia E se você realmente É uma pessoa Procrastina Aqui atrás Aqui é indisciplinada Resolve essa bagaça Não vai dar tempo Senão você não vai fazer O seu 505 A vida vai passar Você não vai realizar E te digo mais Você vai colocar Esse cancro Que é a sua mente Nas pessoas Que estão próximas Eu faço um favor Solução Porque não vai dar tempo E pra gente Também conheça A depressão Todo mês Você tem problema Você já tá quebrado Você já tá quebrado Acorda É uma bola de neve Olha cara Ao teu redor Olha ao teu redor E você vai conhecer Porque provavelmente Os seus resultados É a influência Dessas pessoas E se você não mudar É muito importante pra vocês É muito importante Falar isso pra vocês Eu desejo Que todo mundo Aqui nessa live Seja muito feliz Realize todos os seus sonhos É rico? Muito rico Mas é muito dinheiro Joel, eu quero ganhar dinheiro Ah, eu quero que você tenha Muito dinheiro Eu quero que você Nade numa piscina de dinheiro Deixa eu te falar de novo Eu quero que você Nade numa piscina de dinheiro Joel, eu quero Eu quero ter um milhão de reais Eu não quero que você Tenha um milhão de reais Eu quero que você Torre um milhão de reais Eu quero que você vá Num lugar e fale assim Eu vou torrar um milhão de reais Porque eu tenho Trinta milhão de reais É isso que eu desejo pra você Joel, eu quero guardar Quinhentos mil reais Eu quero que você Compre um carro De quinhentos mil reais Porque você tem Quinze milhões de reais reais na sua conta, é isso que eu quero pra você eu quero isso pra você, pra sua família pra você ter uma bela de uma saúde, João, mas dinheiro não é tudo lógico que não é tudo, nem Deus é tudo, nada é tudo a combinação das coisas é, deixa a tua vida só pra Deus pra ver o que vai acontecer deixa a tua vida só pro dinheiro pra ver o que vai acontecer ah, hoje minha vida é só Deus Deus é tudo, vai vai, vai vai, bota tudo na conta de Deus, o Almir Neto tinha uma música, tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheio, Deus não aguenta mais as tuas groselhas, mano tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio, Deus já deve estar de saco cheio, ó cara Deus já fala, Deus me abençoe, já tá abençoado, Deus me dá luz, já abençoe, já iluminou, já tá tudo certo, vamos aí bora trabalhar, bora trabalhar é, porque galera eu acredito em Deus, eu converso com Deus todos os dias mas Deus não é tudo, nem dinheiro é tudo nem família é tudo, nem saúde é tudo nem trabalho é tudo é a combinação das coisas, cara pelo amor de Deus, galera zero alienação então eu desejo que você nada de uma piscina de dinheiro, mas também não é tudo eu desejo que você tenha uma saúde de ferro mas também não é tudo, eu desejo que os seus familiares sejam maravilhosos, que as festas na sua casa e os almoços de domingo sejam incríveis, mas também não é tudo eu desejo que você tenha uma puta conexão com o Criador mas também não é tudo igual lá ficar conectando com o Criador o dia inteiro e os boletos chegando por debaixo da porta vida, acorda eu amo vocês, galera qual que é a frase do dia, Malu? o vitimismo te leva ao beco sem saída frase, o vitimismo te leva para um beco sem saída vejo vocês amanhã meio dia e quinze marca quem tem que estar na live amanhã marca só uma pessoa para estar na live amanhã e fala assim, é é bom estar na live amanhã é bom estar na live amanhã eu amo todos vocês, galera eu amo todos vocês galera do Clime, manda um tchau aí galera é isso aí um beijo no coração de vocês a gente se vê amanhã fui, tchau